Ontem pela manhã, por volta de 8 horas da manhã, um servidor lá da agência bancária foi fazer o recolhimento, na verdade, dos envelopes com dinheiro. Esse recolhimento é feito atrás dos caixas eletrônicos. No momento que ele travou os caixas eletrônicos para poder abrir e recolher esses envelopes, um dos criminosos que estava ali, já na própria agência, simulando que estava mexendo no caixa eletrônico, ele entrou por uma portinha que tem ao lado do caixa eletrônico, foi pelo fundo e chegou nesse servidor. Ele simulou que estava armado, que portava uma arma de fogo, já que os caixas eletrônicos estavam abertos, ele recolheu lá os envelopes com dinheiro e os dinheiros que estavam lá no cofre do caixa eletrônico. Ele saiu desse corredor lá do fundo, saiu da agência normalmente. Então ninguém sabia que era um roubo. Quando ele saiu da agência, junto com outros comparsas que também estavam lá dentro do banco, na região dos caixas eletrônicos, eles saíram correndo lá na porta e isso aí chamou a atenção de um policial civil que estava de folga lá na porta da agência. Esse policial civil, ele teve o tirocínio de acompanhar um dos carros dos criminosos e acionou a polícia militar. Ele acionou o oitavo batalhão que fez abordagem a esse veículo em atitude suspeita. Até então ninguém sabia que seria um roubo. Esse veículo era de Minas Gerais. Os integrantes tinham dois integrantes que também eram de Minas Gerais. Os policiais ali começaram a indagar, a questionar com eles o que eles estavam fazendo ali. Eles não falavam nada com nada. Nesse momento foi avisado via rádio que tinha acabado de ocorrer o roubo lá na agência bancária. Então foi feita essa ligação deles ali com a agência. Agora, Coronel, são os famosos bandidos pés de chinelo ou são especializados nesse tipo de crime ou são bandidos considerados aí especializados em crimes contra bancos? Não, essa quadrilha que veio para Goiás é uma quadrilha especializada, não são pé de chinelo. Como se diz, não. Todos os integrantes são de outros estados. Tanto que quando chegou nesses criminosos no decorrer das horas, cada um foi pego em um lugar, cada um com uma quantidade de dinheiro. Não são criminosos pé de chinelo, como se diz, não. Agora, Coronel, um detalhe que chamou minha atenção, né, e a gente vai ficando experiente na vida, senhor como policial, eu como jornalista, para praticar um crime desse, esses bandidos tiveram informações privilegiadas sobre o horário da coleta desse material, o que a polícia militar, durante a operação, né, é claro que a polícia viu que vai investigar mais detalhes, mas durante a operação, vocês chegaram a coletar alguma informação. Eles tiveram alguma informação privilegiada de dentro do banco? Essa questão da informação privilegiada fica a carga da Polícia Federal, né, como lá era um banco federal, a Polícia Federal que está fazendo essa investigação. Então a gente não pode entrar nessa seara agora. A parte nossa da Polícia Militar foi correr atrás imediatamente após o roubo. Montou-se uma força-tarefa com a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil daqui de Goiás, a Polícia Militar do DF, e a partir da troca de informação com todas essas polícias, que conseguiu chegar nesses criminosos. Tanto que dos cinco presos, dois foram presos imediatamente ali pelas equipes do 8º Batalhão, um criminoso com uma certa quantia de dinheiro foi preso na BR-040 pela companhia de choque lá do entorno, no município de Valparaíso de Goiás, um outro criminoso com também uma certa quantia de dinheiro preso pelo Batalhão de Rotam, dentro de um ônibus entre Goiânia e Brasília, e o quinto integrante foi preso em Lusiânia ontem à noite, também já com dinheiro. Ou seja, a partir do momento que iniciou-se essa força-tarefa, que todas as polícias se uniram para trocar informações, chegou-se em poucas horas nos criminosos e no dinheiro que eles haviam roubado. Agora, Coronel, isso mostra então que esse grupo se organizou para praticar esse crime aqui em Goiás, agora eles chegaram a alugar casa, ficaram estudando ali a agência, como é que eles escolheram essa agência bancária? Como eles escolheram a agência bancária, eles não nos informaram. Como eles são de fora, todos são de outros estados, um deles, que é o que foi pego inicialmente, ele informou que eles estavam hospedados em um hotel aqui no centro de Goiânia. A partir dessa informação inicial, que as equipes foram para esse hotel, o restante da quadrilha já tinha se evadido, mas ali naquele hotel a gente conseguiu pegar informações, principalmente de câmeras CFTV, com carros suspeitos. E através desses carros, do monitoramento desses carros, que a gente conseguiu chegar nos criminosos em vários locais aí de Goiás e do DF. Esse dinheiro então estava, dinheiros e cheques daqueles envelopes, feitos certamente durante o feriado, final de semana, eles aproveitaram isso aí, né? Sim, não só os envelopes que estavam nos caixas eletrônicos, mas também o dinheiro que estava ali. O servidor, ele tem que abrir o fundo ali do caixa eletrônico para poder tirar o envelope. E nesse momento que estava aberto, foi quando o criminoso chegou lá, rendeu e já aproveitou para tirar também os dinheiros que estavam dentro dos caixas eletrônicos.